Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das seis e meia até às sete horas, logo depois do radar. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família previdenciário, só para que vocês fiquem esclarecidos a respeito de qualquer um desses assuntos. E os esclarecimentos que a gente faz são respostas às perguntas, desculpe, às perguntas que vocês mandam para esclarecer dúvidas que a gente tem normalmente, principalmente sobre o assunto de hoje, que é direito do trabalho e que tem uma série de mudanças que vão começar a acontecer logo, logo. Para que vocês perguntem para nós, basta que vocês usem qualquer um desses endereços que estão aí na tela. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352. Agora você pode usar também a nossa página no Facebook para fazer as suas perguntas. É só entrar ali no Facebook e colocar consumidor em pauta que vai aparecer a nossa página. Tá bom? Então perguntem que a gente sempre tem alguém aqui para responder. Como no caso de hoje, que nós vamos tratar de direito do trabalho, eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa, mais uma vez, essa dupla que já é conhecida de todos vocês, doutor Paulo Dias e doutor Diego Paim. Doutor Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Tudo certinho, doutor Diego? Tudo certinho. Boa noite, Machado. Estou trabalhando bastante? Graças a Deus. Boa noite, pessoal de casa também que está nos assistindo aí. Quando eu abri o programa, eu falei no direito do trabalho e falei nas mudanças que vão acontecer, dia 11, muda tudo, não muda nada, fica complicado, fica mais fácil. Como é que fica, doutor Paulo, a partir do dia 11? Essa é uma bela de uma pergunta, que nós estamos nos fazendo todos... E estamos esperando uma bela de uma resposta. Uma bela de uma resposta. Tanto os advogados quanto os juízes do trabalho, os desembargadores, todos estamos com essa dúvida. Inclusive, Machado, a desembargadora Beatriz Renck, que é a presidente do TRT, do Rio Grande do Sul, do Tribunal Regional do Trabalho, ela estará reunindo-se com os juízes do trabalho, na quinta e sexta-feira, para juntos verem quais os pontos da reforma trabalhista que serão realmente aplicados. Porque tem muitos desses pontos que são, inclusive, inconstitucionais. Que coisa, isso, dois dias antes de entrar no... Dois dias antes, como é... Justamente porque gerou muita dúvida, né, Machado? Mas a reforma começa dia 11. É, na prática dia 13, segunda-feira, né? Dia 11 é sábado, mas... Então imagina o seguinte, Machado, a reforma que mexe nas relações de trabalho históricas de toda a população brasileira deveria ter sido feita com muito estudo, com muita calma, muito debate. E todos nós sabemos que a reforma foi feita no calar da noite, às pressas, sem grande preocupação hermenêutica ou até debate. Então, tanto que há até a possibilidade de haver medida provisória para suspender alguns pontos de uma lei que nem está em vigor ainda. Então, realmente, assim, há muito, vai dar muita discussão, muito debate e os juízes que cabem a eles interpretar a lei, interpretar a constitucionalidade da lei, eles vão estar juntos, reunidos para poder passar ponto a ponto a reforma trabalhista para que não prejudiquem os trabalhadores. Pois é. Lamentavelmente, eu digo isso com uma dor no coração enorme, nós estamos no Brasil, né? E aqui as coisas normalmente acontecem assim. Olha, vamos fazer, depois já está feito, agora vamos dar um jeito de ajeitar o que está errado. Mas... E recentemente, Machado, até foi comentado no último programa com o doutor Marcelo Armigliato, que a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, se reuniu, fizeram uma jornada justamente para debater a questão da reforma, a lei 13.467. E eles fizeram vários enunciados que servem para os juízes interpretarem a lei e os tribunais também, né? Então, isso acabou gerando essa, digamos, dúvida maior e agora necessária essa reunião para fazer as diretrizes da aplicação da lei, né? Bom, tomara, tomara, e isso aqui é um desejo pessoal e tenho certeza quase que absoluta, que é da maioria da população, tomara que tudo dê certo, que o trabalhador não seja prejudicado, mais ainda, e que as coisas se ajeitem. Porque normalmente aqui a gente faz o seguinte, no andar da carroça é que as melancias se ajeitem. Tomara que seja assim, né? Lamentavelmente, tomara que seja assim. Vamos lá para as perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Brilhantemente respondido a primeira. Pode ficar tranquilo. Doutor Paulo, vou deixar com o senhor a primeira pergunta. O Pedro da Cidade Baixa, ele tem que ser, disse o seguinte, tem falado muito na última semana sobre o trabalho escravo ou análogo ao do escravo. Lembrando sempre que nenhum escravo ganhava 60 e poucos mil reais por mês, mas isso aí é um outro assunto que nós não vamos discutir aqui. O que vem a ser considerado hoje como trabalho escravo? Perfeito. Pedro, se entende por trabalho escravo aquelas situações em que o trabalhador não consegue se desligar do seu empregador. seja ela machado por ameaça ou por fraude. Então, existem situações em que o empregado realmente não consegue, de forma alguma, se libertar daquela relação de emprego. Ele é forçado a trabalhar. Ele é forçado a trabalhar em condições desumanas, trabalhar num ritmo tão intenso que extrapola, exaure as suas forças. Então, realmente, essas condições... Sem receber os direitos trabalhistas. Sem receber, inclusive, os direitos trabalhistas. São aquelas situações que o trabalhador trabalha, por exemplo, na agricultura, só que ele vive naquela comunidade e ele é forçado a comprar naquele armazém que é do patrão, que custa o dobro, o triplo de preço de mercado, ele ganha pouco, então ele sempre deve mais do que ele ganha. Então, é uma situação que ele não consegue nunca se desvincular. Foram feitos projetos, programas do governo, para o combate do trabalho escravo no Brasil, desde 1995 até 2012, foram libertos mais de 40 mil empregados na condição de escravos. Esse índice é muito alarmante. Em níveis mundiais, são mais de 21 milhões de pessoas que vivem em trabalho escravo. Aí se compreende analfabetismo, falta de acesso, falta de fiscalização do poder público... Falta de tudo, né? Falta de tudo. Lamentavelmente. Mas, ainda bem que o doutor Paulo disse, explicou aqui, que não é só aqui no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. É no mundo todo. São 21 milhões de pessoas que trabalham em regime de escravidão. A própria China tem inicial. Porque escravidão não é aquela só de que o cara fica preso no tronco ali, amarrado pela corrente. Não, escravidão, é isso aí. É isso aí. O doutor Paulo acabou de dizer. E, infelizmente, existe muito ainda. Muito. Doutor Diego, o Daniel de Parobé diz o seguinte. Minha esposa trabalhava com carteira assinada, ficou grávida e entrou de licença à maternidade. A empresa não pagou nenhuma parcela da licença e encerrou as atividades sem dar baixa na carteira dela, a esposa do Daniel. E ele quer saber o que eles devem fazer. Muito bem. Então, Daniel, o que você, sua esposa, tem que fazer primeiramente é procurar um advogado trabalhista. Porque essa atitude da empresa está totalmente equivocada, tá bem? Além do direito à licença à maternidade, a sua esposa tem a garantia ao emprego pela condição de gestante, a estabilidade provisória, que vai até o quinto mês após o parto. Então, como é que funcionaria numa condição normal? A empresa comunica ao INSS que a funcionária vai entrar em licença à maternidade. Aí a empresa paga a licença à maternidade e no final do mês, quando ela for recolher o INSS, popularmente conhecido, o INSS deduz a parcela paga para a empregada. Então, o que o TST entende? Que mesmo no encerramento de atividades de uma empresa, aquela funcionária que tenha estabilidade, ou outro empregado que tenha qualquer das estabilidades, ele terá que receber a indenização pelo período estabilitário, mesmo encerrando ali o contrato. Certo? Então, Daniel, te aconselho a procurar um advogado. Lembrando que no caso de encerramento das atividades de uma empresa, a rescisão contratual, ela equivale a uma despedida sem justa causa. Então, você deve procurar a justiça para buscar os direitos da sua esposa, ela buscar os seus direitos. E, além disso, é possível você pleitear junto ao INSS, junto à Previdência, a licença à maternidade. Ela pode entrar com um pedido no INSS, da licença à maternidade, que é um benefício previdenciário, e, além disso, pleitear as outras verbas na justiça do trabalho. Doutor Paulo, já que a gente está falando em reforma trabalhista, o Everton de Campo Bom quer saber o seguinte, como fica a jornada 12 por 36 com a nova reforma? Perfeito. Everton, a jornada 12 por 36, ela compreende 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso. Atualmente, a escala 12 por 36, ela é tida como um regime especial, então, ela é aplicada apenas a algumas categorias. E a reforma trabalhista modifica, podendo incluir essa escala 12 por 36 para qualquer categoria, desde que haja alguma previsão para qualquer categoria. Nós queremos ressaltar um fator importante, a Organização Mundial da Saúde tem estudos que apontam que 12 horas de trabalho são tão intensos para a saúde do trabalhador, são tão impactantes, que mesmo 36 horas de descanso, ela não consegue trazer um reparo. Então, me parece que a própria reforma, ela não levou em consideração os estudos da Organização Mundial da Saúde. Eu vejo em consideração muito pouca coisa, vamos deixar assim para ver o que vai acontecer. Doutor Diego. Pois não. O Paulo, não é o doutor Paulo aqui, é o outro Paulo, esse é de esteio. Ele diz o seguinte, meu empregador está esperando a reforma trabalhista entrar em vigor para fazer minha rescisão na forma consensual. Ele disse que eu receberia apenas 20% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e metade do aviso prévio. Aí o Paulo pergunta, isso é correto? Sou obrigado a aceitar? Então, começamos a ver os inícios de fraude pela questão da reforma trabalhista. Esse é o problema. Paulo, é como tu mesmo falaste, é um tipo de rescisão, é uma modalidade nova criada pela reforma, porém ela deve ser consensual. O que ela visa? Aquele empregado que deseja se desligar da empresa e também a empresa que deseja dispensar aquele empregado, eles de mútuo acordo decidem rescindir o contrato. Salvo essa hipótese, é óbvio que o empregado não é obrigado a fazer essa rescisão por mútuo consentimento, porque aí não vai ter o consentimento do empregado. Lembrando que qualquer alteração mesmo após a reforma trabalhista agora, qualquer alteração contratual que se demonstre uma fraude ou uma coação ou que prejudique o trabalhador de qualquer outra forma, ela pode e deve ser discutida na justiça do trabalho. Então, Paulo, essa questão aí, com certeza você não está obrigado a aceitar e, como eu disse, qualquer fraude ou uma coação, ela pode e deve ser passível de anulação na justiça do trabalho. É isso que a gente tem receio com a reforma, Machado. A empresa se valer dessas condições para... Mas se for consensual e a pessoa diz, não, eu não aceito, mesmo assim o patrão pode demitir? Desde que seja sem justa causa, né? Aí uma rescisão normal, sim, porque a rescisão ao mútuo acordo, a indenização aí paga mais ou menos pela metade, né? Aviso prévio, metade, multa da FTS pela metade, não tem direito de seguro-desemprego, mas realmente tem que ser um caso de mútuo consentimento, senão... Machado, até eu entendo, assim, que para os contratos novos, não é... é um avanço até, eu acredito, essa despedida consensual, por quê? Tem muitas situações que o empregado, ele quer sair da empresa. E não quer pedir demissão para não perder os direitos, né? E ele não sai com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho que fica um bom meio termo para o empregado, para a empresa, né? Mas não se valer dessa situação para os contratos atuais, né? O que o patrão do Paulo está querendo fazer é uma... Me parece que não é... é, não é correta mesmo. Não é uma coisa correta. Doutor Paulo, o Oliveira, que mora aí no Rincão, ele quer saber o seguinte, mais uma vez aqui a reforma trabalhista, planos de cargos e salários continuam a existir com a reforma trabalhista? Perfeito. Oliveira, o que é plano de carreira e salário? É uma política salarial que permite a ascensão profissional. Então, o empregado, de acordo com as suas aptidões, ele consegue progredir na empresa. Mas a reforma trabalhista, ela diz que, havendo previsão de norma coletiva, ou acordo coletivo, a norma e o acordo, eles vão estabelecer essa política para cada empresa. Tá certo. Doutor Diego, o Samuel, que mora em Novo Hamburgo, ele trabalha há 10 anos na mesma empresa. E está há menos de 2 anos para se aposentar. Faltam apenas 2 anos, menos de 2 anos, para que ele se aposente. Um colega dele disse que, assim que ele retornar de férias, ele será despedido. E ele quer saber se ele pode fazer algo. Muito bem. Isso aí já vai acontecer dentro da nova... Na verdade, essa questão não tem muito a ver com a reforma trabalhista, Machado. O que acontece? Muito provavelmente o telespectador está se referindo àquela... Ele falou que tem 10 anos da empresa, né? Antigamente, existia a estabilidade decenal. Aquele empregado que tinha mais de 10 anos na empresa, ele tinha uma garantia de emprego. Só que com o advento da Constituição Federal, em 1988, que se tornou obrigatório o recolhimento do FGTS e instituiu a multa de 40%, já não existe mais a figura do empregado decenal, a estabilidade decenal. Como falta 2 anos, acho que ele falou, para se aposentar, né? Tem que analisar a norma coletiva da sua categoria. Aí eu teria que saber qual é a sua categoria. Para ver se existe aquela estabilidade do pré-aposentado, né? Do aposentável. Um exemplo de categoria que tem essa estabilidade é o próprio propagandista vendedor da indústria farmacêutica. O doutor Paulo conhece muitos. Sim. Trabalhou nessa área. Então, o Simprovergues, que é o sindicato dos propagandistas, ele prevê uma estabilidade de 18 meses anteriores à aposentadoria. Então, aquele propagandista que falta menos de 18 meses para se aposentar... Não pode ser demitido. Não pode. Ele tem estabilidade no emprego. Existem outras categorias, né, Machado? Isso é só um exemplo. Mas o empregado deve tirar um extrato no INSS, que demonstra o tempo de contribuição que falta de 18 meses, e comunicar à empresa. Nessa ocasião, ele não pode ser demitido. Sem justa causa, né? Doutor Paulo, aqui, o senhor está premiado hoje com as perguntas sobre a nova lei. O Heitor, que mora na cidade de Pelotas, tem doces maravilhosos, os dois de Pelotas, eu nunca me canso de falar aqui. São espetaculares. Aqueles passezinhos de Santa Clara, então. Quem quiser mandar, pode mandar, não vou ficar bravo aqui. É uma brincadeira com vocês. Agora, com a lei nova, vou ter apenas 30 minutos de intervalo? Isso é o que quer saber o Heitor, que é lá de Pelotas. Claro que não, né, Heitor? A lei nova, ela estabelece algumas diferenças sobre o que nós temos hoje. Hoje, o descanso para repouso e alimentação é de uma hora, podendo ir até duas. Na verdade, a nova lei, ela não reduziu para 30 minutos. Ela abre a possibilidade, havendo acordo ou convenção coletiva, para que o trabalhador possa fazer 30 minutos, e os outros 30 minutos, ele poderia, no caso, sair mais cedo, se for o caso. Então, vai ser muito a questão do acordo, né, para se estabelecer algumas situações como essa. Então, por exemplo, o funcionário tem facilidade de acesso ao refeitório da empresa. 30 minutos para ele é o suficiente. Se ele sair meia hora mais cedo, pode ser feito. Vale a pena, né? Sim. Pode valer a pena. Não estou dizendo que vale a pena. Em alguns casos, é. Pode valer, né? Doutor Diego, a pergunta da Claudete, aqui do Porto Alegre, ela é longa, mas eu vou ler bem como ela está aqui, ó. Sou operadora de caixa e fiquei em licença maternidade de 25 de março até 24 de julho. Quando retornei, me deram férias até 24 de agosto. Como não consegui ninguém para cuidar de minha filha, fui conversar com a gerente que me informou que não pode me despedir, pois estou em período de estabilidade. Informou que só eu pedindo demissão ou sendo demitida por justa causa. Informei que pediria demissão e daí disseram para ela que ela tem que assinar uma carta abrindo mão da estabilidade e ela quer saber se isso é verdade. Muito bem, Claudete. Então, assim, Claudete, pelo que eu vislumbrei da tua situação, na verdade, tu nem tens mais a estabilidade pela condição de gestante, que, como eu disse anteriormente, vai até cinco meses após o parto. Tu relataste que gozou do benefício da licença maternidade durante quatro meses e, na volta, a empresa ainda te deu um mês de férias. Então, pelos meus cálculos... Perdão, Machado. Fechou os cinco meses da estabilidade. Caso você tenha tirado a licença até 28 dias antes do parto, restariam alguns dias da estabilidade. Mas o que acontece? O próprio pedido de demissão já é automaticamente uma renúncia ao direito à estabilidade. Se a pessoa quer sair, quer dar fim ao contrato, tudo bem. A estabilidade é uma proteção contra a despedida arbitrária da empresa. Então, Claudete, não há prejuízo nenhum. Inclusive, se você declarar lá que está abrindo mão da estabilidade, também não há prejuízo nenhum para ti. É apenas uma garantia a mais para a empresa. Então, pode fazer o teu pedido de demissão, se realmente é o seu desejo, e se dá fim ao contrato, normalmente. Doutor Paulo, a Ketlin, do Passo da Areia, ela quer saber o que muda em relação ao 13º a partir da semana que vem, ou seja, quando entra em vigor a nova reforma trabalhista. Ketlin, não muda nada. O 13º, seja agora ou com a nova lei, ele não é sujeito a acordo. Então, continua exatamente igual que a lei atual. A pessoa vai receber os 12 meses... O salário adicional, isso, que pode ser parcelado em até duas vezes. Claro. Isso que é adiantado, né? Isso. Então, não muda nada. Tá bom. Doutor Diego, Hernani mora em São Leopoldo. Ele esteve consultando um médico ortopedista que concedeu 10 dias para o tratamento médico dele. Ele foi e levou o atestado até a empresa e o médico da empresa disse que o que apresentei não era um atestado médico. E acabei perdendo o dia da consulta e os 10 dias de licença. O que deu para fazer? Muito bem. A empresa não aceitar o atestado médico. Hernani, em princípio, não há motivo nenhum para a empresa não aceitar o atestado, desde que ele tenha sido realmente feito por um médico, que conste ali o CRM do médico, a assinatura, a data. Em princípio, não há motivo nenhum, exceto se for verificado que houve um favorecimento ilícito, alguma falsidade no documento. Salvo essa hipótese, não há motivo para que a empresa não aceite, desde que seja por um médico. Eu acho que houve alguma confusão pela interpretação da lei, porque esse abono por atestado médico não está previsto na CLT. Isso aí é um decreto lá de 1949, Machado, que prevê a questão da apresentação do atestado médico. Então, talvez a empresa esteja interpretando, porque lá diz que teria que ser preferencialmente o médico do trabalho, da empresa, né? Mas, se é um médico registrado no CRM, no Cremers, então não, perdão, não é a mesma coisa, confundi, mas um médico registrado não tem por que a empresa não aceitar, Hernani. Está certo. Doutor Paulo Jonas, que também mora em São Leopoldo, ele quer saber como vai funcionar a participação no lucro das empresas. Jonas, Jonas, a nova lei, ela diz que os acordos e convenções coletivas, eles vão ter força de lei para definir como será feita a participação de lucro, que é os famosos PLRs ou PPRs, né? Que as empresas instituem, dizendo como vai ser feito, via acordo coletivo ou convenção coletiva. Doutor Paulo, doutor Diego, nós temos só um minuto e meio mais do programa, eu vou aproveitar para questionar os dois o seguinte, a partir de segunda-feira, os processos antigos, eles continuam valendo pela lei antiga, muda tudo, como é que é a partir de segunda-feira? Os processos antigos, ajuizados antes da nova lei, valem, esses são os princípios do direito, né? Tem que valer a parte material, aí entra aquela questão que está sendo discutida pelos juízes, né? O que que muda ou não muda nada? A parte material ou a parte processual? A parte material é o direito em si, são as garantias que a lei estabelece. A parte processual é como nós vamos garantir esses direitos, como é que vai ser o procedimento junto à justiça. Então, nós entendemos, e grande parte do judiciário entende, que os processos anteriores à lei valem a lei anterior. Mas a prática, depois da reunião de quinta e sexta... Veremos, na verdade, na prática, porque a própria lei, a própria reforma não previu a forma de aplicação, né? Tá certo. Então, vai depender da aplicação na prática, Machado. Vamos ver. Isso era o seu Frôner, que era treinador de futebol, que dizia, vamos ver. Doutor Paulo Dias, doutor Diego Poeir, muito obrigado pela companhia. Que agradeço, Márcio, que agradecemos. Brilhantar esse programa e prestaram esses esclarecimentos tão importantes, já que a partir de semana que vem nós vamos trabalhar aqui sobre novas leis. Cenas dos próximos capítulos. Tá bom, então. Eu quero lembrar a todos vocês que estamos chegando ao final de mais um Consumidor em Pauta, que estará de volta amanhã. Dezoito e trinta eu estarei falando de direito do consumidor e comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri